Foi realizado no Sindicato Rural de Cianorte a inauguração da nova ala do prédio administrativo, área que comporta um auditório, uma cozinha industrial, garagem e ainda uma bela churrasqueira para acomodar associados e diretoria em festas de confraternizações. Foram mais de 100 mil reais de investimentos, uma obra que foi concluída em duas etapas. A primeira ainda na gestão do ex-presidente, o Sr. Euler, com a construção da sede administrativa. E agora, na presidência do Sr. Domingos Vela, a segunda etapa. Concluímos uma obra que o Sr. Euler começou, fez a primeira etapa e não deu tempo de terminar. E nós, dentro desse ano, ainda tivemos a felicidade de terminar. Então estou muito feliz por isso. Esperamos que o Euler apareça daqui a pouco para nos acompanhar, para receber também os nossos cumprimentos, porque nada seria feito nesse sindicato se ele não tivesse plantado a semente, se ele não tivesse construído a primeira parte ou a maior parte. E nós fizemos a nossa parte nesse ano que estamos administrando. Terminamos o projeto, está concluído o projeto. E, graças a Deus, daqui para frente é só trabalhar. Como disse o presidente, a importância da construção da nova ala já será visível a partir de janeiro de 2013, quando três novos cursos começarão a ser ministrados. Inclusive com o uso da cozinha industrial, como afirmou o responsável do SENAR, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. É mais um parceiro que está com essa disponibilidade local, né? Porque antigamente nós realizávamos os cursos, tanto na sua teoria e prática, no outro auditório. Agora nós temos um espaço preparado, né? Para a realização desses cursos agora no ano de 2013. Durante o cerimonial de inauguração, o atual presidente, juntamente com o prefeito municipal, fizeram o encerramento da placa inaugural. Depois, foi servido um delicioso coquetel de frios aos convidados. Entre todos, o assessor parlamentar do deputado estadual, Jonas Guimarães. O senhor Buguê, que reafirmou o apoio do deputado Jonas a toda a diretoria do Sindicato Rural de Cianorte. E aí, para nós, senhor, é uma importante realização de uma ampliação de uma construção. Em nome do deputado Jonas Guimarães, que vem dando apoio também aos nossos agricultores. Para nós, é uma satisfação estar aqui, juntamente com todos presentes, juntamente com o prefeito Edno. E é um orgulho, para mim e também para a população de Cianorte. São apenas nove meses da gestão da nova diretoria do sindicato. E muitas conquistas já foram sentidas pelos associados. Como esta nova obra, voltada ao associado do Sindicato Rural de Cianorte. Como explica o nosso amigo Leonardo Zanatta, do Conselho Fiscal. É uma ação concreta, uma obra concreta que está aí, que vem em benefício dos nossos associados. É um passo muito importante na parceria que nós temos com a FAEF. Quer dizer, a base está pronta para a realização dos cursos profissionalizantes. E acredito que realmente o sindicato está no caminho certo. Este é o novo Sindicato Rural de Cianorte. Cada vez mais forte, cada vez mais ao lado do produtor rural de Cianorte. E agora também de toda a região.